O Failure Together, deixa eu fazer um convite pra você. Eu quero que você se inscreva no canal da Motosprint TV. O link tá aqui embaixo, você vai acessar, porque lá a gente tá fazendo review de todos os produtos, de todos, e tá colocando com muita frequência. Então se você tem dúvida, você tá comprando pelo site da Motosprint, e às vezes não é igual ler a descrição e ver o produto, a gente quer fazer essa ajuda pra você continuar os reviews, mas deixar isolado no lugar certo, porque aqui eu quero fazer comparativo de produtos, da forma que vocês foram impedidos também. Pô, compara isso com isso e tal, pode inclusive começar aqui embaixo já. Hashtag o que você quer, com o que você queria, o que você gostaria. Pronto, aí você vai colocar o produto, e a gente vai. Então se inscreve lá imediatamente, perfeito? Você vai se inscrever lá imediatamente. Já se inscreveu? Já foi? Já? Então tá bom. E lá você vai acompanhar os reviews detalhados de cada produto, beleza filho? Já fica com esse da forma de vento, que eu quis tirar de lá pra cá, porque eu achei animal. Tem até o teste pra ver se ela é impermeável. Assiste, assiste. Coloração marrom, que você tá vendo, e preta. Ambas em couro, um grande detalhe na costura, que é linha dupla. E aí você vai optar, se você vai ser um pouco mais casual, ou se você quer ser um pouco mais adventure. As duas com tecido da Star, então são impermeáveis. Eu vou ficar com a cano longo pra mostrar os detalhes. O solado, com excelente grip, inclusive um trabalho, pra você, em superfícies com pouca aderência, ou mesmo óleo, ela tá bem firme e você não escorregar. Você pode ver que o trabalho de multidensidade, então a parte preta mais resistente, pra quem vai andar, inclusive em mototreco, que fica muito tempo de pé, então vai ter bastante durabilidade aqui. E a parte em cinza, mais macia, pra garantir o amortecimento. Dentro, a palmilha também tem bolsas de ar, que é pra deixar confortável a bota. Um detalhe importante aqui que você tá vendo, é que é o seguinte, a bota de Venture, ela não tem zíper. Por quê? Porque quando você vai na terra, aí você molha, que você vai inclusive ver esse teste aqui também, a gente fez o teste Avera do impermeável. Seca, terra, enfim, gruda no zíper e estraga. Então aqui no caso, são esses fechos reguláveis, que você não tem problema, independente da situação que você vai enfrentar. E aí o grande detalhe aqui também, é que o tecido impermeável, ele vem até aqui. Logo, você pode molhar ela até aqui. Se você passar, aí vai entrar água por cima. Isso é um detalhe que você tem que prestar atenção. Você pode ver a parte dry star, em cinza claro aqui. Mas esses fechos são importantes, e te dão também um bom ajuste no pé. Aqui embaixo, você tem um detalhe em borracha, pra proteger o couro, não ficar desgastando ele. E também, dá um grip bom no pedal, você tem a parte lá de borracha, certo? Borracha aqui, tem uma lama, alguma coisa no meio, vai te garantir uma segurança, inclusive, pra não ficar escapando o pé. A sanfona, pra te dar uma habilidade, descer, subir da moto, ficar nela, caminhada, não sei o que você vai fazer. Então aqui vai te dar uma boa habilidade. E aqui ó, pra ajustar melhor na perna, essa parte de couro sanfonado, pra ficar num caimento bacana, e não ficar folgado em cima. Outro detalhe importante, é o slider aqui em PU reforçado, na parte de cima também, e na parte de trás interno da bota. Outro detalhe, eu tô ficando curto agora, é que o tecido interno Drystar, ele é antibacteriano. Então, é importante, porque como é uma bota impermeável, o pé vai suar aqui dentro, e vai ficar um pouco de umidade, do teu suor. Então, isso é muito legal. Na parte do impermeável, agora vai, você vai ver o teste aqui, eu fiquei com o pé imerso na água, fiquei fazendo movimento, e não entrou, tá? Só que você tem que prestar atenção numa coisa, vai esfriar seu pé, porque a água é gelada. Então, a sensação que você tem, é que parece que tá entrando água, mas você vai ver que não entra água, tá? Lembra de deixar na altura da membrana, isso é importante. E aí, a opção vai ser contigo, cano alto ou cano curto. E aí, a opção vai ser contigo, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Perfeito? Aguardo o próximo review Forte abraço, Motosprint TV